É pra curtir Bora meu guia Mas da hora que alguém chegou pra me acordar Eu não esqueci porque eu ia te atacar e te fazer Reper de todo meu tesão que pena Assim eu te pego pra gente fazer amor Naquele mesmo sonho te deixa me pedacinho Coitadinho, coitadinho, coitadinho Assim eu te pego pra gente fazer amor Naquele mesmo sonho te deixa me pedacinho Coitadinho, coitadinho, coitadinho Coitadinho, coitadinho, coitadinho Vem, agora luta seu amor Sonho, vem Sonhei com você Um sonho muito louco Tirando a tua roupa, beijando a tua boca Morrendo de prazer Sonhei com você Era noite de lua Estava excitada, maluca, apaixonada Querendo amar você, você, você Mas da hora que alguém chegou pra me acordar Eu não esqueci porque eu ia te atacar e te fazer Reper de todo meu tesão Assim eu te pego pra gente fazer amor Naquele mesmo sonho te deixa me pedacinho Coitadadinho, coitadadinho, coitadadinho Assim eu te pego pra gente fazer amor Naquele mesmo sonho te deixa me pedacinho Coitadadinho, coitadadinho, coitadadinho Assim eu te pego pra gente fazer amor Coitadadinho, coitadadinho, coitadadinho Coitadadinho, coitadadinho Coitadadinho, coitadadinho, coitadadinho Coitadadinho, coitadadinho Para que esse sangue bom curtiram tudo Vai bem, eu quero te contar É fácil de aprender, é fácil de falar Assim fica difícil de poder me entender E tudo nessa vida é pra agradar você Mas não, não tente me enrolar Não conheço você, não pente E quando a gente ama, a gente vai lá pra perder E tudo nessa vida é tão fácil de entender Se eu for sempre me ferro a matar Você me ama, mas tem medo de falar Querido, querido Eu sei que eu vou te ver, mas me é papapá Você me ama, mas tem medo de falar Querido, querido Vai bem, eu quero te mostrar É fácil de aprender, é fácil de falar Eu sei que eu vou te ver, mas me é papapá Você me ama, mas tem medo de falar Querido Oh, querido Oh, querido Oh, querido Oh, querido Oh, querido Tiago grita Em nome de Pinduca Produções Em nome de Amigos do Poeira Oh, querido Oh, querido Sabe, zum, 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 não cometeu, tô É já de carona pra te dar a dor Sabe, zum, 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 não cometeu, tô É já de todo jeito, gente, deu calor Você chegou tão de repente Mexeu legal com a minha mente No meu tempo de me olhar Oh, 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 você sorriu e foi embora Meu mundo desabou na hora E nem tive tempo de te amar Meu anjo Me diz só o planeta em que você está Meu anjo Eu abro mão de tudo pra me entregar Meu anjo Me diz só o planeta em que você está Meu anjo Eu abro mão de tudo pra me entregar Assim, ó Primeira vez, zum, zum, zum Eu prometo, eu vou Deixa de carona pra te dar a dor Sabe, zum, 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 não cometeu, tô Deixar de todo jeito, gente, deu calor Sabe, zum, 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 não cometeu, tô Deixa de carona pra te dar Sabe, zum, 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 não cometeu, tô Deixar de todo jeito, gente, deu calor É o vivo! Me lá, seu reibão Bora, galera do clássico do área verde Bora, galera do sangue bom Meu anjo Me diz só o planeta em que você está Meu anjo Eu abro mão de tudo pra me entregar Meu anjo Me diz só o planeta em que você está Meu anjo Meu anjo Eu abro mão de tudo pra me entregar Sabe, zum, 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 não cometeu, tô Beijar de carona pra te dar amor Sabe, zum, 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 não cometeu, tô Beijar de todo jeito, gente, deu calor Sabe, zum, 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 não cometeu, tô Beijar de carona pra te dar amor Sabe, zum, 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 não cometeu, tô Beijar de todo jeito, gente, deu calor Bora, meu parceiro Rosivan Simbora, meus meninos Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama Passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade a vida anda Saio mais alto, não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final é pra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Não vou navegar, será uma só só um abraço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô navegar, será uma só só um abraço Eu tô mais boa Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final é pra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço Chame mais sucesso, meus meninos É pra apaixonar os corações Eu vim com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sempre intenção e traição Eu beijei um sopro de aliança no bolso Ninguém me contou, é bem horrível Só fui descobrir quando cantava gostoso Fora autodivulgações, o melhor da região Mas cansei, é o fim de nós dois depois Eu não vou Você vem me buscar Só quando eu tô indo Que eu sei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor um barco de BR Em volta aos fugitivos É alguém que não tem alguém Não é sempre a ser segredo de ninguém É alguém que não tem alguém Não é sempre a ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada A vida é nada tão justo Eu não faço dançar Eu não faço dançar Mas cansei, é o fim de nós dois depois Jovem pouco Você vem me buscar Só quando eu tô indo Que eu sei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor um barco de BR Enquanto os fugitivos É alguém que não tem alguém Não é sempre a ser segredo de ninguém Você vem me buscar Se não for dançar Eu não sei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido De BR Em volta aos fugitivos É alguém que não tem alguém Não é sempre a ser segredo de ninguém É alguém que não tem alguém Não é sempre a ser segredo de ninguém E no dia 8 de setembro de 2024 Já tá confirmado, viu? Que a Silvio anda Lá no varão Amazonas do Alicapé Tamo junto, misturado Vamos fazer uma, só três Feche os olhos Tiro a roupa Solta a boca Tem um mel Que me acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais É pena que toda vez Autodivugação A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Eu fecho os olhos Tiro a roupa Solta a boca Tenho mel Que me acalma Que me acalma E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Boa noite Simão Tem mais um assim Pra galera curtir Você que tá chegando agora A festa tá apenas começando Você tá curtindo Mila Silva e banda É o vivo Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar Na tua frente Na primeira Passada de batom Me lembrei do Lula agora Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar Tua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Ser o cara que vai chegar E você Seus amigos vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer E aí, mim? Você tem namorado Boa Maravilha Pra ter seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai Saí de lito louca Esquecendo a bebida Das amigas da bolsa E me ligar Dizendo me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai Saí de lito louca Esquecendo a bebida Das amigas da bolsa E me ligar Dizendo me buscar Te amo Me perdoa Me perdoa Você tem namorado Você tem namorado A pergunta dele vai fazer Você lembra de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora É nessa hora Que cê vai Saí de lito louca Esquecendo a bebida Das amigas da bolsa E me ligar Dizendo me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Maravilha Bora meu parceiro Andrei Grande segurança Obrigado aí Por essa segurança aí Simbora Chega pra cá Mila Silva e Bona É ao vivo Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Um cara assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse Que ter outro Me escuta Se eu tivesse Que ter duas Uma seria você A outra uma minha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca E hoje você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Um cara assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse Que ter outro Me escuta Se eu tivesse Que ter duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca tua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Depois de começar A tecer a cerveja Pra ele vai ver a dança Do Telecom Poline, Poline Mais uma vez Meu pai Agradecendo aos nossos patrões Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou De alugar um bar Até ontem à noite Eu fiz amor na rede Só tinha o armador E as paredes E tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas O galo é geladeira Qual a cama que eu comprei Da audição Tô feliz Agora me comprou Agora me comprou Fazer amor No meu colchão Da orto amor Agora me comprou Agora me comprou Fazer amor No meu colchão Da orto amor Isso é pegada do forró Porra! Alô moçada Só lembrando aí Que já começamos O torneio de caixinha Tá? Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou De alugar um bar Até ontem à noite Eu fiz amor na rede E aí! Só tinha o armador E as paredes E tamo, tamo, tamo Se juntando agora Tamo comprando as coisas O galo é geladeira Qual a cama que eu comprei Da audição E aí, galera! Tô feliz Tô feliz Agora me comprou Agora me comprou Fazer amor No meu colchão Da orto amor Agora me comprou Agora me comprou Fazer amor Do meu colchão O nome dele é Aldo Divulgações O melhor do norte O melhor do Brasil Chama Arnaldo Aldo Divulgações Pegada do forró Tamo junto Jogar o Brasil E aí, tá minha Pra dançar porró Vem sentar No meu jubitinho Vai Mais jubitinho Galopa Vai Eu quero ver você Montar no meu jumento Eu quero ver você Fazer um movimento Galopa 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 Por cima Galopa Galopa E sente o clima Eu quero Ver você Montar no meu jumento Galopa 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 Por cima Galopa Galopa E sente o clima E você vai montar no meu jumentinho Vem devagarinho, se você gostar Aí vai voltar e montar e mostra pro quem que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver Olha a galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa, eita putaria, vai Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa danada Alô, pá do show! Dia 30 de junho, hein? Sucesso! É nóis, mata, é nóis! Todo mundo cantou E o nosso amor Era pra ser demais E não era capaz Mas não tem ninguém Que não quer nosso bem Eu creio que eu posso te ver Eu e você, o meu mundo Eu me tento tudo Se eu tiver você Se eu não posso te sentir, Senhor Aqui pra sempre é só eu e tu Galando lá, boca do mundo E no dia a gente chegou Tudo que a gente aconteceu Aqui pra sempre é só eu e tu Galando lá, boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Isso é pegada do forró Pra tocar nos paredões Ei! Ei! Eu e você Conde ao mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E no dia a gente chegou Tudo que a gente conheceu Pra que pra sempre é só eu e tu Galando lá, boca do mundo E no dia a gente chegou Tudo que a gente conheceu Pra que pra sempre é só eu e tu Galando lá, boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Ei! 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 Alguém na Diga São Pedro Rio Marapiões Dia 11 de fevereiro E nós, bebê Vai ser sucesso Bora aí, parceira Dai Equipe dona Farra Ei! Oi, eu de cidade de interior Hoje nós não tá bom não Tá o mel Só copo e as vodka de sabor E as perversas de verde E aí! Ai, Lucão Sonzão E o Bim Pretão Ela na carroceria Bate a bunda no chão Ai, Lucão O Sonzão Subiu Bim Pretão Ela na carroceria Dentro da Hilux Ela movimenta no bitinho Doot, doot Vindo e braçando Ela roçando na vivela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Hilux Ela movimenta no bitinho Doot, doot Vindo e braçando Ela roçando na vivela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Bora, DJ! Aldo de vocações O melhor do Brasil O melhor do Norte Jum! E Rai, Lucão O Sonzão Subiu Bim Pretão Ela na carroceria Bate a bunda no chão E Rai, Lucão O Sonzão Subiu Bim Pretão Ela na carroceria Dentro da Hilux Ela movimenta no bitinho Doot, doot Vindo e braçando Eita, burra! Vai, caralho! O pau torando Meu pau torando O pau torando Vai! Alguém do Ela comprime Doot, doot Vindo e braçando É o viu, é o viu, hein? O pau torando E eu pegando ela O pau torando Vai, DJ! Vai! Atenção, meninas! Vai! Só no passinho da capital Vai! Uh! Busca o novo rapper Daí, meu avô! Agora cita! Isso é cara do forró! Isso, capital! Uma doce de saudade Misturada com o paixão E deixa com a cabeça Quente e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E se é nada nem não vê Sou cara louca, apaixonado A gente se entrega A gente se entrega E a gente se entrega E a gente se entrega E a gente se entrega A gente se entrega E andar junto com a paixão Saudade e a doença, a matadeira Castigo de vencer, a sequência de me ter E andar junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega E o som é sem querer A gente se entrega, a gente se entrega E o som é na goleira eu ver Fora minha dona, isso é pegada do forró Só ficando o outro apaixonado Coração da machinante E tento levantar em cada De amor Saudade e paz Eu vejo aqui, escolho, menino de serviço Foi dar pra matar a gente Andar E andar junto com a paixão E não tem a mão por perto Bate igual um tiro certo No coração Saudade e a doença, a matadeira Castigo de vencer, a sequência de me ter E andar junto com a paixão Saudade e a doença, a matadeira Castigo de vencer, a sequência de me ter E andar junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega E só assim A gente se entrega, a gente se entrega A ocality de vencer, a gente se entrega e a dor E aí, a gente se entrega, a gente se entrega Pegada no forró, vai tá lá bebendo esse dia, vai ser Delagy, Delagy, a pegada tá chegando lá, hein Já quase que bebeu, hein, maravilha É nossa, amém Logo começando o dia, ao amanecer, eu me encontrava perdido Sem saber o que fazer, como reacir, trocar os meus sentimentos E disse, eu me perdi, essa paixão estava dentro de mim Sem saber o que fazer, como for a letra dessa tensão Sou, menino do interior apaixonado 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 Ei, isso é a pegada do forró E o Sabinal Seja sucesso Equipe Barra de Verões Para o parceiro Aguinaldo Ei, isso daqui é pra relembrar Eu te quero Eternamente Estou só vivo sem você Estou cansada de saber Que eu te quero Que eu te quero É tão grande Minha paixão Meu desejo Meu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te amo Que eu te amo Baby, baby Juro, te amo demais Hoje até sou capaz Hoje até sou capaz De deixar tudo Ligar com o mundo Baby, baby Sonho com o teu amor Sonho provar Teus amor É o que nós quero Eu sou sincero Eu sou sincero Sou louco por você Ei! Seja sucesso Eu sou a pegada do forró Nilce da Vidal Ei! Tchu, 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 tchu Com a voz do churrão do meu ouvido Ah, minha doce tentação Meu amor, isso é paixão Me pega se chega, me abraça, me aperta Me exita, me faz Sou jeito especial Nunca me navegar Ai, meu amor Conta as carícias, perco a fala E faz Sou jeito especial Com meninos genial Amor proibido Amor escondido Amor podido Chuchu, chuchu, chara 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 Tchu, 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 tchará Tchu, 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 t Brasileiro, da Amazônia, brasileiro sonhador Sou brasileiro, do Pará tenho tempero De Belém eu tenho cheiro, sou nóis com muito amor Brasileiro, batuqueiro, marabacho, macabá Sou garantido, caprichoso, boi bomba Sou rio branco, porto velho, boa vista, pororoca Carimbó, marajoara, eu sou notista Meu coração bate-bote, toque antigo De repente eu troco o passo, já estou ao pé do chão Tensando reggae, boi, em São Luís Na ilha do amor, dançando reggae, boi, em São Luís Na ilha do amor, jarala, aamazô, aamazô, aamazô Charalala mazou, mazou, mazou Cheralala mazou, mazou, mazou Charalala mazou, mazou, mazou E mais sucesso! Equipe Santos do Arapema Abraça pra essa equipe maravilhosa Aqui na frente Equipe Resenha dos Brabos Equipe Santos do Arapema Olha que eu lembro Da moça bonita Da praia de boa viagem Moça do meio da tarde Do duque Azul era vela e bisu Era a bela da tarde Seus olhos azuis Tô na tarde Da tarde do domingo azul A bela e bisu A bela e bisu Canta comigo, Santarém! Rá! Eu quero ouvir! Que coisa linda! Eu digo rá Ter um dal Dal, que dal, que dal E digo rá Ter um dal Alô, Arena de São Pedro Alô, Evandro São Pedro Maravilhos Jô! Essa que eu vou cantar agora Vai pra aquele amor que ficou pra trás Aquele amor que ficou pra trás e foi-se embora Agora Vai Vai de uma vez Não volte mais Eita porra Equipe é balaio Balaio Pra trás Você me usou Você mentiu Eu quero ouvir aqui do balaio, vai Eu não te quero mais E aí Agora chegou Minha vez Que coisa linda De dizer Que não te quero Mas assim mesmo Eu vou sofrer Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Sucesso na capital Alô Vinícius Chega pra cá Vinícius E aí vem ele Vinícius Choradão E aí vem o anjo amigo pra me ajudar Será que já me esqueceu Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludirem Pra que você não me iludisse assim Amor Eu quero ouvir Eu quero ouvir Diga pra mim Que coisa linda Diga pra mim Igual a razão Razão, razão Razão, razão E dessa triste Soledão E dessa triste soledão De Santarém No Brasil No Brasil do mundo Alô, pistoleira Pistoleira Pá 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 Eita porra Lá vem ela 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 Chegou Chegou Que coisa Olha, não ligue mais pra mim Não tem de me iludir Não me preocupe Eu quero ouvir Porra Olha, chorou o eterno amor Mas só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração Olha aí, olha aí, olha aí, ó Maltratou meu coração Olha, não ligue mais pra mim Não tem de me iludir Não me preocupe Eu quero ouvir Coisa linda Pá 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 Olha, chorou o eterno amor Mas só me machucou Equipe Filhos e amigos De Anumã Ingrata Esqueça meu nome Peço por favor Esqueça que eu tinha O seu grande amor E esse que amava Mas só me enganava Jurei tantos planos pra mim e pra você Mas você me usou pra se favorecer Tocou nossas vidas Com o real de balada E o que é que ela é? Você não vale nada Pistoleira E o nome da banda é Pegada do Forró Chama Pegada do Forró Obrigado Lena Obrigado Lena Obrigado meu amor E essa que eu vou cantar aqui é mais uma E essa é mais uma que eu trouxe de Manaus Eu trouxe de Manaus pra Santarém E a galera de Santarém vai cantar comigo Todas as equipes Eu vi ela Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu vi que está Jogando o zelo Eu cheguei e comecei a agitar Vi a galera com o braço pro ar Com o DJ fazendo o povo dançar Eu vi aquela menina passar Com o corpinho e se apaixonar Fiquei jogando o zelo pra ela A galera vai cantar comigo Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu vi que está Jogando o zelo Eu vi ela dançando Eu vi ela dançando Eu vi ela dançando Agora vai, agora vai, agora vai, agora Agora vai, e vai, e vai E joga o zelinho Vai, vai, eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero um alô Vai, vai, vai E joga o zelinho Vai, vai, eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero Vai, 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 eu quero um beijinho Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu vi ela dançando Equipe puro malte Só jogando o zelo Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu vi ela dançando Isso é, pegando o corró Equipe, tô na barra Tá pegando fogo aí, hein Tchau É nós, pai Porra, gostei de ver Obrigado, gente Pedida numa luta Lura Mas dela nem sonha Mas dela nem sabe Que a filha é bandida Faz sacanagem Saio com as amigas Só chega a bastar Tá loucores, pera nação Você já vai estar E aí Oi, na alvinha Quer sentar proscri A pé de putaria E eu vou te dar Gastosa, cruza, velhice Que amaneceu o dia Ela só quer sentar Tá, tá, riu, só Senta A pé de putaria Na tapa da raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Senta A pé de putaria Na tapa da raba Na hora que ela quer Senta A pessoal, saudados Senta a torneta, vai Chama Rei, rei Alô, Corinthians Alô, Corinthians do Caracasal Corinthians do Caracasal Abraço Calaio Perdida no vale Na cura, maldade Ainda ela nem sonha Ainda ela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega a bastar É Só chega a bastar Só chega a bastar Só chega a bastar E aí Oi, na alvinha Quer sentar proscri É de putaria Então vou te dar Gostosa, toda delícia Amaneceu Nilza Aquele, aquele Aquele de play Vai Vai, vai Senta Ela pede pro cria Na tapa da raba Na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma Senta Ela pede pro cria Na tapa da raba Na hora que ela quer Senta Toma, toma Soldado Vai Liquelme Chama Chama Nossa, mas que veio, bebê A cornetinha, a cornetinha A cornetinha, a cornetinha Vai Vou fazer pra cerveja Isso é pegada, porra Para a Harley Sonson Isso é pegada do porra Obrigado, gente Obrigado, vai Vezes agradecendo A toda a coordenação Da equipe Amigos do Poeira Vocês são massa demais Obrigada Vezes Arena Sol Pedro Vem aí Dia 11 de fevereiro Vem Desce pro forró Tá ali Estão levando Confirmado Pegado o forró Se a 12 de maio Tem Os voos de farra Esperança era verde Dia 4 de fevereiro Vem Pegado o forró Vem Se a 11 de fevereiro Tem Arena São Pedro Rio Campeões Pegada do forró Pega o forró Equipe do de farra Dia 12 de maio Vem Pegado o forró Chegando ali Equipe sangue Equipe do balaio Segundo sábado de novembro Vem Pegado o forró Porça Azulão do Suruacá Eita porra Vai caralho Paralelo passando Sua Equipe da comandre Aluado divulgações O melhor do norte O melhor do Brasil Forçada da equipe Quer saber o que vem Vai Pertezinhos O baralho Vamos ver Sou Vida Vidal É nóis, pai Obrigado, papai do céu Obrigado, equipe Amigo Supoeira Obrigada Gente, uma boa noite Uma boa semana De saúde e paz Para todos vocês Obrigado, meus amores E quem vai amanhecer grita porra Ai caramba Eu quero saber sua intenção Eu quero saber sua intenção Eu quero saber a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Comigo o papo é reto Nós somos por cá O combinado aqui é não se iludir Chegou a ser em comparação Tu quer amor? Tu quer amor? Vou te levar a sério ou quer sarras, sarradinha? Tu quer amor? Vou furtaria Quer me levar a sério ou quer sarras, sarras, sarras Só sarras, só sarras, só sarradinha Sassarra, só sarras, só sarradinha Prepara que a sem comparação chegou Eu quero saber grita Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com a malandragem Só tô falando a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Comigo o papo é reto, então vamos O combinado aqui é não se iludir Quem sobe canta comigo Tu quer amor? Quer me levar a sério ou quer sarras, sarras, sarras Só sarras, só sarras, só sarradinha 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 É caramba! Aqui é assim, sem comparação Quem é flamendista, grita aí Uh, bota a mãozinha pra cima Vai, vai, vai! Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só compõe a vodka de sabor E as meninas de Fiveres o mel E ralucão, o sonzão do seu filme pretão Ela jogava, seria uma segunda nação Ralucão, o sonzão do seu filme pretão Quero ouvir, quero ouvir Dentro da Hilux Ela movimenta no beat O vidro e passando ela Arroçando na fivela O pau torando E eu pegando ela O pau torando O vidro da raluz Ela movimenta no beat Do túz, túz O vidro e passando ela Arroçando na fivela O pau torando E eu comendo ela O pau torando Só quem é fiel Joga a mão pra cima e grita E ralucão, o sonzão O seu filme pretão Ela jogava, seria uma segunda nação Ralucão, o sonzão O seu filme pretão Quero ouvir, quero ouvir Dentro da Hilux Ela movimenta no beat Do túz, túz O vidro e passando ela O pau torando O pau torando O vidro e passando ela Arroçando na fivela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Quem é flamenguista Joga a mão pra cima e grita Ritmos Despeita a história, filha Oi, 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 oi Alô, parceiros de farra Alô, dona Ana Romero Oi, oi, oi Cabaré que eu não mando Eu fecho Ai, caramba Se liga aí, se liga aí Vamos liga pra cima Olha, ela te arrumizou E vai arrumizou E vai arrumizou E vai arrumizou Começou Olha, não pare, ela se arrumizou E vai arrumizou E vai arrumizou E vem pra bunda Desse a bunda Vai se parar Depois assim Não vai Mas cai a bunda Bate a bunda Bora, reze Ela tá com sorrisinho crel Resuminho no motel Ela tá com sorrisinho crel Resuminho no motel Só quem é fiel Joga a mão pra cima e grita Eu 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 Ai, caramba Aqui assim Sem comparação Vamos liga pra cima aí Olha, ela já me jogou E vai arrumizou E vai arrumizou Pega a visão, rapaz Olha, não pare, ela se arrumizou Na bunda Caga a bunda E vem pra bunda Desse a bunda Vai se parar Depois assim Não vai Mas cai a bunda E vem pra bunda Desse a bunda Tem que a bunda Vai clarear Ela tá com sorrisinho crel Resuminho no motel Ela tá com sorrisinho crel Resuminho no motel Ai, caramba Só quem é fiel Joga a mão pra cima e grita Eu 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 Alô do Jesus de Santarém Oi Oi Alô equipe sem comparação Alô amigos do Poeira Romero Vai ser certo pra você Alô família colorada Eu quero ouvir E olha onde a gente chegou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo Alô equipe parceiro de farra Alô equipe dona farra Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não foi nosso bem Eu me declarei E por nós dois lutei Quer ouvir Eu e você Contra o mundo Eu emprego Eu emprego Tudo Se tiver Solta a voz E olha onde a gente chegou Que lindo Para a farra de barões Falando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo Eu te amo Até o fim dos cintos Alô Santos de Vila Gorete Alô equipe da Neves Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não foi nosso bem Eu me desejei E por nós dois Segura minha banda Segura, segura Tem alguém feliz aí? Joga a mão pro alto Tchá, 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 tchá Joga a mão pro alto Eu quero ouvir Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Alô, equipe Torra de Marões! Alô, equipe Verdão! Ei, 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 ei! Alô, Santos Varita Fera! Alô, equipe Sangue Boa! Alô, família Santos Varapemã! Prepara pra detonar! Alô, rocky! Alô, equipe Kok Dani rusho, O objetivo São br 수jengoんな Nós vamos usar um homem em jogador de cala Alô, equipe ted shojan Spread nurturing Alô, equipe exaggerant Alô, equipe 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 Dessa e com o seu cavalo Aqui assim, sem comparação Alô, equipe, se a pé coespe Olha aqui de boné pra frente De pensola na cintura Sou todo saliente Bandido de fuxura Na cama só vai dar eu E minha goçosa Alô, equipe, barraio Olha aqui de boné pra frente O tempo é todo saliente Bandido de fuxura Na cama só vai dar eu E minha goçosa Quem é só me disso aí? Alô, equipe, barraio Só quem é fiel, bota a mão pra cima e grita Alô, raios, um piseiro Se é ritmos, alô, equipe, os mercenários Se é ritmos, tá ligado não? Alô, Santos, o Aracema Oi, oi, se é ritmos Alô, equipe, os mercenários Agora tá ali Pega a visão, rapaz Ei, filha, só vale vir quente porque eu tô fervendo hoje Se é ritmos Perdido na pincaria Várias pevezinhas fazendo sangranagem Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Só balançando, 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 pô Só balançando, balançando Balança aí, balança aí Jogue-se pro pô, bebê Jogue-se pro pô, bebê Jogue-se pro pô, ai, 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 ai Jogue-se pro pô, bebê Jogue-se pro pô, quero ouvir O furtozinho aqui dá ritmos que ela vai balançar O furtozinho aqui dá ritmos Balança, balança Ela pode, pode Pode, filha Pode, pode Isso Só balançando, balançando, balançando Balança, balança Balança Alô, bolso e farra E Morena Goçosa Pro 085 Não vai sentar pro dando Ou vai sentar pro pontinho Morena Goçosa Pro 085 Atenção, meninas, balança aí Só balançando, balançando, balançando Jogue-se pro pô, joga isso, filha Sensualiza Jogue-se pro pô, bebê Jogue-se pro pô, joga esse pro pô Eu disse, jogue-se pro pô, bebê Jogue-se pro pô, bebê Joga pra cima Que bom Ai, caramba Aqui assim Sem comparação Alô, equipe, pesadelo Romero Perdido Perdido na picaria Com várias bebêzinhas Perdido na caçada Só serviço na zelada Não tô valendo Aí, aí Só balançando, 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 balançando Alô Equipe, bom Jesus e soltarei E só desce pro pô, bebê Jogue-se pro pô, bebê Jogue-se pro pô Oi, oi Eu disse, jogue-se pro pô, bebê Jogue-se pro pô, bebê Jogue-se pro pô No fundosinho aqui da hit Buscar a alva dança Adreia, balança Adreia, balança Adreia, balança Só balançando, balançando, balançando O pô, bebê Jogue-se pro pô Jogue-se pro pô Jogue-se pro pô Ai, 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 ai O cinho aqui da Ritmos Ela vai balançar O cinho aqui da Ritmos Balança, filha E ela pode, pode isso Vai ser sorriso E pode, pode, pode Bota passinho Bota passinho Bota passinho Cadê as mulheres solteiras aqui hoje As mulheres solteiras aqui hoje As mulheres gostosas Que não dependem de homem pra porra nenhuma Eu quero ver as meninas descendo até o chão Vai, vai Isso aqui E ela pode, pode, pode Isso, filha Pode, pode, pode Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando, balançando Isso, pô Só balançando, balançando Isso, minha filha Só balançando Joga pra cima Ai, que amor Sem comparação Alô, equipe Arcebal Oi, oi Alô, Fabrício Focos frio, refrigeração Alô, equipe Zanassar Alô, volta fogo do Maracanã Em nome de o Eresia Solar Feliz Cadê a equipe sem comparação, bebê? Ai, que delícia Alô, volta fogo do Maracanã E vem, e vem, e vem Fim de semana que você saiu, tô na beira da praia Eu e minha turma roca pra fazer sulada Aluguei o alvan e cobrei passagem clara Pra pagar o prete e sobrar Fim de semana que você saiu, tô na beira da praia Eu e minha turma roca pra fazer sulada Alô, equipe Verdão É Verdão no coração Detona Ai, que delícia O verão A gente mostra o ombro A gente brinca no chão Ai, que delícia O verão Eu quero me divertir Com a farra de barulhos, bebê Ai, que delícia O verão A gente mostra o ombro A gente brinca no chão Ai, que delícia O verão Eu quero me divertir Com a família O vovazão, bebê É vovazão São Jorge do Urucurituba É vovazão É vovazão É vovazão Fim de semana é sensação Eu tô na beira da praia Eu e minha turma roca pra fazer sulada Aluguei o alvan e cobrei Alô, amém Fim de semana é sensação Eu tô na beira da praia Eu e minha turma roca pra fazer sulada Aluguei o alvan e cobrei passagem clara Por favor do prete Ai, que delícia O verão A gente mostra o ombro A gente brinca no chão Ai, que delícia O verão Eu quero me divertir Com o sem comparação Ai, que delícia O verão A gente mostra o ombro A gente brinca no chão Ai, que delícia O verão Eu quero me divertir Alô, família Raios do Piseiro Alô, equipe Daia Neves Alô, Santa Maria Do eixo forte Oi, oi, oi Ah, caramba Quem tá solteiro grita eu Quem é fiel grita eu Tem alguém apaixonado aqui hoje Ai, caramba Ui Quero vir, quero vir Tô lutando contra essa Já falei, não pega o celular Escrevei Mas se ficar Vocês são foda Escrevei Alô, equipe Sagamor Desistir Te mandar Te mandar Embora Pensando Que Ah, caramba Vindo E você botou O ponto Final A hora Que eu só queria Confesso em você Agora A voz do povo E a voz de Deus Quem é o R.P. Tô lindo Quem é o Entre nós Eu quis saber Escrevei Você que se foi Alô, equipe Colorado Não sei Quem é o Louco Os ceglados Marquinhos Alô, família Andrade Reis Nosso encontro tá marcado dia 21 de julho Andrade Reis Esse Você contou O ponto Final Confesso Eu queria Samba A sua atenção Confesso Você tá gravando já? Agora Tô sofrendo Sem dar Quero ouvir Quem é o Louco Quem é o Louco Homero Quem é o Louco É Trindade Rosa Meu filho Cadê Alô, Fábio Brasil Seria Que se foi Para não mais Jogar Eu não sei Quem é o Louco É Bota o Passinho Bota o Passinho Eu quero vocês com a mãozinha pra cima Quem tem fé em Deus, bota a mãozinha pra cima Nesse momento a gente vai gravar um vídeo bacana pra mostrar no nosso Instagram E a gente precisa da participação de vocês Bota a mãozinha pra cima, pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Já é meu filho Vai, macho Quem é o Louco Entre nós Quero ouvir Quero ouvir Eu, eu, eu Eu que disse a Deus Você que se foi Não sei Eu vou Jesus e saltarei Quem é o Louco Joga pra cima Alô, equipe sem comparação, bebê Que lindo Obrigado Essa toca no coração Arrei um balde aí, bebê Eu fiquei de uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre atenção Tinha uma lição Eu beijando o sol, treino de aliança no colso Ninguém me contou e eu me molhei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Eu me enche a cada balada, não tem cada vez que eu sou Esquecei É o fim de ações depois E não tem pouco Solta a voz Cê vem me buscar Cê vem me buscar Seu mundo Tô indo Tô indo Cancei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num pato de pé Igual dois sustentivos Quero bem que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Alô, fome, descei Quero bem que não tem alguém Quero bem que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Alô, fome, descei, comparação A Cacilinha do Santarém Alô, equipe Bom Jesus de Santarém Alô, fome, Andrade Reis Nossa, o bolo tá marcado Dia 21 de julho, bebê E ganha seu apaixonado Uuuh Eita patroa, menino Eita solteiro Joga pra cima Oi, 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 oi Ai, menino E aí Ai, me chamou na casa dela pra fazer a pontaria A bebê falando lá nas várias anadeia Me chamou na casa dela pra fazer a pontaria A bebê falando lá nas várias anadeia Ei, ei, vai toma toma, vai Vai, toma toma, vai Vai, toma toma, vai, menino E aí, ei, ei Bora, vai, toma toma, vai, comer E aí, aí, spontaneously Bora, voi Jesus de Santarém Menino evaluation Pra cima, bora, bora, foi Pra cima, pra cima Chega, chega, chega Passando a pressão, vamos A me chamou pra casa dela pra fazer a putaria A bebê rolando várias áreas da nariz Me chamou pra casa dela pra fazer a putaria A bebê rolando bora, 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 vem Vai, toma, toma, vai Vai, toma, toma, vai Pode tomar, toma, toma, toma Bora, ele se ama Porém, ele se ato de fazer Naquele central Porém, ele se ato de fazer Enquanto, bora, equipe, cobra, criança e menino Mas porém, ele se ativar Se inteiro,Alguém Vai, porém, ele se ato de fazer Olha, rapaziada, com os meus Bora, bora, bora Bora botar fogo no Maracanã Joga pra cima Oi, 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 oi A equipe verde Vai, tá, menino Tá, menino A esquerda da pressão A equipe toda a farra de corais Tá, menino É o inferno mesmo Ela é do tipo que acaba uma família E coça nela uma... Bora pra cima Eu caí no corpo dela E me vinciei Agora eu vou a... Tira e coloca de novo Onde que eu chamo mais? Que todo dia eu quero pegar Não consigo dormir pensando na lavada Eu tô aqui pensando em cada móvel E tu não pega ela Ela é quem te pega E todo dia Não consigo dormir pensando Eu tô aqui pensando em cada móvel E tu não pega ela Ela é quem me barra de balão Estamos juntos Mara o suiviante Se chama na pressão Bora, bota fogo no Maracanã Estamos juntos Bora, é do sol, velho Me passa levando Me apaixou Pela menina que tem um metro e sessenta Para dar doagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família E coça nela uma vez Eu caí no corpo dela E me vinciei Agora eu tô apaixonada Onde que anda aí E todo dia eu quero pegar Não consigo dormir pensando na lavada Eu tô aqui pensando em cada Tu não pega ela Eu já sou ela Ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar Ela não consigo dormir Eu tô aqui pensando em cada movimento Ela Tu não pega ela Ela é quem te pega Chama na pressão, menino Em nome de um ex-solão Energia viva, energia de qualidade, menino Chama, chama, chama Brazuliette Ei Ei Para a equipe raia do Piseiro Eita, menino Ai Brazinho Deve ser a calma Fazer um movimento Equipe pro do Mar Sucesso aí Vai Para a equipe pro do Mar Sim E faz o super, super E pega de quatro Ei Ei E faz o super, super Para a equipe na Felice Equipe Barraio Oi E faz o super, super E pega de quatro Vem no super, super Vai Oi Seu César Ema Vai Volta pra cima Equipe Amigo desse Agora Jesus Vai passar O Nico Equipe Verdão Equipe Farra de Barão Está com nós Está com nós Daquele jeitão Olha a equipe Verdão Oi 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 E faz o super, super E pega de quatro Os bom de fã Amigo desse O Vasco do Pucuruna Sucesso aí Vem me pegar Não vai jogar Não vai 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 E faz o super, super Vem me pegar E quatro Vem no buque Buc Ha Ha E faz o super Para o meu parceiro Rezivão Chama da pressão Papai Joga pra sua Agora a maçada do Grêmio Da Vila Franca Doida Sucessão Para a Arena São Pedro E vai na Filsa Sucessão E eu vou fazer Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima e grita eu! A partir de agora é o chefe ao vivo! Eu não quero namorar! E o que? E o que? O que eu fiz com a minha ex Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha! Joga a mãozinha e diz, vai! Ela vai ganhar o tchau como presente de Natal E ela vai ganhar um, dois, um, dois, vem, vai! Agora é sarra, sarra, ratinha, namorar não pode, sarra, sarra, ratinha O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento... E aí, e aí, e aí? Agora é sarra, sarra, ratinha, namorar não pode, sarra, sarra, ratinha O nosso sentimento é só um grupo Quem é flamenguista, joga a mãozinha e grita eu! 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 Eu De Natal Ela vai ganhar Amigo Zapoeira Quem sabe diz o que? Agora é sarra, sarra, tia O namorado não pode Olha que o nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo Agora é sarra, 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 sarra O namorado não pode Sarra, sarra, tia Joga pra essa cabeça, ele é Sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo É o chefe ao vivo Amigo Zapoeira da Comunidade Mila Franca Galera do Arena de São Pedro de Santarém Tamo junto É o chefe Repressão novo, DJ Chama! Te chamei pra mim pra não dar O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Algo é foda e não muda lá Tá tudo, tá tudo, tá tudo, vou tá Na brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino no seu lado É foda e foda e foda e sem massagem Bota tudo, bota que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Solta e balançada que só tem moleque a solta E foda e quando fica escuro Foda e foda e foda e que foda e só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e grita O bagulho, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Na brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino no seu lado É foda e foda e sem massagem Bota tudo, bota que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Solta e balançada que só pode falar E foda e quando fica escuro Foda e barões E foda e foda e coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Solta e balançada que só tem moleque a solta E foda e quando fica escuro Foda e foda e foda e que foda Equipe Bar Live, aquele abraço Comunitário de Anora, tamo junto Arena de São Pedro de Santarém Vasco Vai, bebê Vai Meu chefe Galera do Jurati Futebol Clube Só quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima e grita eu Só quem vai amanhecer o dia bebo Grita eu Vai, bebê Mas elas quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as andadas Que senta só pra bandir Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danada E que senta só pra bandir E que senta só pra bandir Que senta só pra bandir Senta os mercenários Senta os mercenários Que senta só pra bandir E senta, vai, senta, vai, vai, sentando gostoso Ela quer sentar pro moreninho É o Sef ao vivo O Balaná se arruma, joga, bruna, para, bunda, vem, cabuna e vai sentar, não se para Então senta gostoso e vai Gostoso e vai, vai ser resumindo no hotel Se não faz mal, pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou aí menor, eu quero é paz Então senta gostoso e vai, rebolando no colo do pai Então senta gostoso e vai, rebolando no colo do pai Então senta gostoso e vai, rebolando no colo do pai Então senta gostoso e vai, rebolando no colo do pai É o Sef ao vivo Olha no baile, ela se arruma, joga, bunda, para, bunda, vem, cabuna e vai Com a bunda e vai sentar e sem parar Depois das cinco horas ela vai, joga, bunda, mexa, beleza, a bunda e vai Eu quero é paz Vai ser resumindo no motel Vai ser resumindo no motel Se não faz mal, pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou Eu quero é paz Então senta gostoso e vai, rebolando no colo do pai Então senta gostoso e vai, rebolando no colo do pai Então senta gostoso e vai, rebolando no colo do pai Então senta gostoso e vai, rebolando no colo do pai Então senta gostoso e vai, rebolando no colo do pai Ela ia feira Cadê o grito dos vascaínos? Vascaínos! E nos seus olhos ainda se chamam, o seu olhar me diz, eu voltarei, mesmo que passe toda a minha vida eu esperarei, eu vou ser não, eu regresso, falo e penso, e eu confesso, espero que o pedal esteja em sua mente, por isso eu rezo, eu sou sincera, eu prometo, não me olha, Depois que abrir essa porta, aí eu te digo, se for não volta, 7 de setembro, a sua amiga me ligou me dizendo, que você tava morando perto dela, e eu confesso, eu só queria te ver, ficar com você, pra te dizer, quem tá feliz, canta aí, vai, vai! Eu esperarei, vem de mãos, vamos caminhar, mesmo que passe toda a minha vida eu esperarei, e nos seus olhos ainda se chamam, o seu olhar me diz que eu voltarei, mesmo que passe toda a minha vida, não quero nada, Fico sofrendo com a luz apagada, porque a bela me diz que eu voltarei, mesmo que passe toda a minha vida, não quero nada, fico sofrendo com a luz, Eu esperarei, vem de mãos, vamos caminhar, mesmo que passe toda a minha vida, o ímã é gay, o seu olhar me diz, canta aí, vai, 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 vai São amores, bem, bem, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amacam E são amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amacam Amiga, eu te pergunto como tem passado É que me falaram que tava sofrendo Amiga, alô, aniversário do América? Vendo que você não é vaginante E tudo é por causa daquele sujeito, galera do Colorado Não chore, quem sabe conta, quem sabe diz São amores, bem, bem, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amacam São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que amacam E cenários Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia, esse e muito mais Me deixa louca, louca, louca Chega de chorar Só quem vai amanhecer o dia mesmo, bota a mão Eu quero ouvir São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que doem São amores, amores, amores Amores que matam Chega no mais um, DJ Um, dois, três Tô só de cá, só de boa Postura de calma Observando tudo com o meu papo na mão O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem maloca de quebra De dupleta missão Por mais que ela demônio Respeite a mina Reviscatamente que o não é não Rezinha na favela É sempre suave Tem bebida A vontade Muita diversão Porque o grave tá batendo A rabeta balançando O corpo tá comendo E o pau tá quebrando Vai, vai Vai no chão ver Vai no chão ver Vai no chão ver Vai no chão ver Os personagens Vai no chão ver Vai no chão ver Vai no chão ver Vai no chão Ai, ai Que putaria Varela de São Pedro De Santa Leia É o chefe É o chefe Equipe Flor de Bronze J.R. Mortals Eu tô só de cá Só de boa Postura de calma Vão recebendo tudo Com o meu cupom na mão O grave tá batendo E a rabeta balançando Não pega a visão Não faz que ela demônio Respeite a mina É o descartamento Que o não é não Rezinha na favela É sempre suave Tem bebida A vontade Porque o grave tá batendo A rabeta balançando O corpo tá comendo E o pau tá quebrando Vai, vai, vai Vai no chão ver 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 Vai no chão Vai, vai Que putzaria Vem aí dia 15 de janeiro Aniversário da Monaco da Sunera Em forma do chefe presente Moraxinho É o pastor Gil do América Tem um chão ver Vem aí aniversário Direito do Sul América Dia 14 de janeiro Dia 14 de janeiro Aniversário da Ponta Cásco Ela me liga toda hora Querem não secar Parou E liga toda hora Querem não secar E pra te satisfazer Eu passo um dos doze Pra te satisfazer Eu faço Eu sou Morininho Satisfazer Morininho Morininho Satisfazer Morininho De 15 minutos Eu te sentar Quero te sentir Eu te sentir Juro de estibol clube Vai no chão ver Vai no chão ver Mariana de São Pedro De Santarém Com amigos da poeira Vá de Marais Ela me liga toda hora Querem não secar Me liga toda hora Querem não secar Parou De 15 minutos Pra te satisfazer Eu passo um dos doze Pra te satisfazer Eu faço Sem morininho Satisfazer Morininho Mulher, cantinho e açougue Nova Aliança Dá pra descer! A partir de agora Quem ficar parado Vai passar o resto do ano Liso Vai passar o resto do ano Levando chifre Ela espera o ano inteiro Pra chegar o São João Quando chegou o mês de junho A serra e logo fugiram É o forró com pagode Dominando o paredão Quando o vulcão subiu Carolina foi no chão Carolina vai no chão Carolina 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 Vai no chão Carolina Eu disse Senta na madeira Filha Senta no pé pé Oi Oi Senta na madeira Filha Senta no pé pé Equipe Barlayon A galera do Colorado, aquele abraço Equipe Flor de Bolsa e J.R.Moto É o feroanteiro pra chegar o São João Bote É o porro com o pagode Carolina vai no chão Vai no chão, Carolina Carolina vai no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Eu disse, senta, senta, G.A. Senta no pacote Esse aqui, nunca Eu disse, senta na batera Tá no puído Vem aí em fevereiro Festa do Arena de Santarém A menina de São Pedro de Santarém Festa do Circuito do Forró com o Alímpio Tem forró do chefe, tem nome de Júnior É dia 11, né? Dia 11? Dia 11 de fevereiro Circuito do Forró com o Alímpio Com o Arena de São Pedro de Santarém Calma Calma Então toma, 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 toma Então toma, toma, toma Ebola, aê, brisa, aê Toma, toma, toma Toma, toma Show de bola Forró do chefe Já viu?